Música Estão no ar gente, o Rancho da Viola Olha, conforme o prometido, os meninos estão aqui de volta É o Aristides e o Luizinho dos Teclados Deram um showzaço aqui semana passada Falamos aqui sobre muita coisa engraçada Falamos sobre a vida noturna Os meninos estão fazendo um trabalho juntos na noite Estão fazendo um forrozinho, uns arrocha, uns boleros Que é tudo de bom Nós estávamos falando aqui em off A música cumpre o papel de nos emocionar Esse é o papel da música, né? Fazer a gente dançar, fazer ficar alegre Lembrar daquele amor perdido, tomar cachaça, dançar O papel da música é nos emocionar O papel da música não é ser música inteligente Ah, a música do fulano de tal Todas as palavras da música são proparoxíto Isso é uma bobagem, isso é uma besteira Música não tem que ser complicada O papel da música é ser o mais simples possível A gente estava falando sobre a fase inicial dos Beatles Que foi aquela fase mais simples possível Foi onde eles fizeram as maiores músicas que estão aí no mundo Até hoje a maior referência musical que nós temos no mundo São dos Beatles Porque era fazer uma música muito simples Nós estávamos falando sobre isso aqui Então seja bem-vindo Aristides e Luizinho dos Teclados De novo aqui no programa Obrigado No Rancho da Viola Prazer daquele E a orelha do Agel queimou em casa Não foi, não Agel chama Aristides de Beto Barbosa Mas é parecido mesmo, olha só Eu, porém, mais bonito que ele que o Cício também, né? São mais dois juntos É uma mistura de Cício com Beto Barbosa E o Luizinho Teodoro Sampaio com aquele chapéu, a mesma coisa A menina, nós fomos tocar em algum lugar no tempo passado Ela está chamando do Gino Gino e Gênero Ah, ela também Ela fala, o Gino e Gênero vai? Não, o Gino e Gênero vai Só o Gino, ou o Gênero O Gino e Gênero canta chorando, né? É, 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 é Canta aí Ai, eu mesmo, ai, eu mesmo 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 O Gino e Gênero, ele parece Gênero de um deles Fez umas músicas bem gostosas lá e eles lançaram Relançaram Eles estavam pra vender a fazenda Estavam quebrados E são bons, né, cara? Nossa Mas a terceira pessoa vai chegando a certa idade O povo acha que não tem mais valor, não tem mais condições Cultura do Brasil, né? Meu Deus No Japão, a pessoa gota mais velha, mais respeitada Mais respeitada, é Aqui no Brasil, passou dos 40, não serve mais, não É um absurdo Isso é questão de educação, né? Sem dúvida Aí perde toda a carga de experiência que a pessoa adquiriu durante a vida Pois é, né? Perde espaço e não era pra ser desaforado Era pra ser respeitado, levado aos lugares, né? Aqui, coisas engraçadas que acontecem em show Comigo acontece cada coisa, imagino As coisas engraçadas, às vezes as pessoas acham que a gente é bonito, né? Enquanto tá tocando ali Mulherada fica doida É, ó, bonito, vai me dando Confunde as coisas, né? Porque eu gosto da luz A gente sempre põe uma luz, fica girando assim, né? Quando a gente passa a unidade Às vezes vem um tampando assim a barriga Fica magrim E não é bem Você vai lá nessa fininha, não é a coisa? Então quando encontra de dia Meu Deus, é, rapaz À noite seria aquele jogo de luz Que bonito, né, rapaz A gente fica muito interessante ali Piscando assim Mas pessoalmente Jesus É complicado Melhorou demais, que antigamente Principalmente os conjuntos de baile antigamente Você fica vendo as fotos daquele pessoal Era, pessoal, era feio demais Era mesmo, né? Era feio de... Todo mundo tocava muito Mas era feio demais da conta Não falando dos cabelos Mas os cabelos é bem... O meu estilo, por exemplo Era grande, assim Penteava com pentes Com um garfo Você já viu o retrato O retrato que tem Na capa do disco dos Folhas É, aquilo ali Inclusive você sabe que o vocalista morreu, né? Eu fiquei sabendo Morreu agora há pouco tempo As camisas apertadinhas Calça apertada Boca larga Com sapato cavalo de aço Mas era moda na época, né? Mas era muito feio, rapaz Porque os caras... Todo mundo era muito feio Eu acho que os Folha Tinha os Feveres também Uma banda assim Feveres? Renato, seus blue caps É, mesmo Não, você pega os conjuntos de rock Antigamente Black Sabbath Você vê as capas deles O cara acabou Parece com calça de pijama, rapaz O que é aquilo? Horroroso Calça de franela Calça de franela Daí lá a gente tinha um sanfoneiro Ele era tão feio Mas tão feio, rapaz Que a gente chegava no show E ele levava o menino dele Onde ele ia? Não vou falar o nome dele Ele levava o menino dele A gente chegava pro menino dele E falava aqui Me empresta seu pai Ele só pra me tomar uma vaia Eu te devolvo ele agora Mas tem coisas que você faz também Igual eu faço Como eu disse no programa passado Eu faço muito voz de violão também Paralelo com o forró E a música Você tem que tocar ela 4, 5 vezes Durante a apresentação Durante 4 horas E tem uma música nova aí Que chama Impressionando os Anjos Essa música é muito pedida Ah, de quem é que é essa música? Essa música Eu acho que é do Gustavo Mioto É muito linda Vocês tem um pedacinho dela aí Toca pra gente? Ela fala assim Não dá uma Pompinha Pomp 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 Ela fala assim Hoje foi tudo bem Um pouco cansativo Dia do meu trabalho Que acabou comigo Tô aqui de pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você Visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Ai, que saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha Tabanguela O Pedro Só apronto O que faltava Do carro Eu paguei a conta Tirando isso Terminei o livro Que você pediu Pra eu ler Foi só na página 70 Entendi você Aquela página Que diz que o amor É fogo E arte Sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco A sua voz Tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua acisada Mas de você Faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco A sua voz Tá tão calada Fala alto aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Como é que tá aí Essa música É uma história É rapaz Bonita Tem muito Compositor novinho Deixou os dois filhos Com o cara Conta essa história Tem muito Compositor novinho Fazendo as músicas De melodias simples Bonitinhas Letra e Tem muita gente Fazendo alguma coisa Que dá pra ouvir Outra coisa engraçada Que acontece Lembra Luizinho O que aconteceu com você Comigo O melhor são os cachaceiros Os cachaceiros É uma piada Já aconteceu muito O carro não chegar no show Tem tudo Já teve cara De quebrar E chegar perto Carregar o teclado Nas costas Chegar atrasado demais O cara não querer pagar Tudo decorrente Da quebra Aí chega um tempo Antes Mas é barro Já agarramos de barro Menino Nas roças A roça acontece muito Isso E vai nas roças E meu Deus Cai um chuvão Às vezes Nós vamos tocar no lugar O cara fez o alô No cima E choveu E deu aqui as bolsas D'água Porque se caísse Num aparelho Desse aqui Eu acho que queima Queima na hora Agua 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 desce Não é preocupado Continua o palco Aí tem gente enchendo Aí o pessoal pega Um pau Empurrado Tipo aquela quadrilha Que nós fizemos na rasa É Mas aquela foi tranquila Não choveu Foi pedido pra botar lá Uma tenda É Mas aí organizaram Foi muito lá no Sargaço Foi bacana O pessoal agradável O pessoal amável demais Só que era programático Para colocar a tenda Não conseguiram Nós na verdade Não conseguimos armar Uma tenda Você acredita Tava lá os ferros Tudo Juntou eu Para tentar armar O dono da tenda Não conseguiu armar Tanto ferro Que tinha para colocar Menino Nós não conseguimos Ararmar a tenda Ficou no tempo E a chuva Muita Aí alguém Conseguiu rápido Uma tenda Aqui na rua E levou Foi tratado Quando fechou o show Tem uma tenda Para nós não tocarmos No Sereno Isso Na poeira Só que a menina Eu não sei Ela virou E falou assim Será que Nós não sabíamos armar A tenda Não Aí não tinha tenda Tinha Era no chão lá Não O cara foi buscar Aí ela falou assim Será que É um guarda-chuva Não precisa tocar de barra Uma sombrinha de barra Aí Eu falei Mas não é possível Eu vou botar Meu tecado No Sereno Na poeira E tal Aí tinha um cara lá Que tinha muito interesse Na quadrilha Porque ele ia vender cerveja Ele estava lá Com o congelador De lotado de cerveja Aí eu fui Falei para ele O negócio é o seguinte Foi fechado o show Com a tenda Não tem a tenda Eu vou embora Mas Aí o cara Com o congelador De lotado de cerveja O que? Eu vou tomar prejuízo demais Você está doida? Estou esperando Vamos montar Esse trem Vamos montar Mas eu sou mais Ele montou Na Kombi dele E falou Eu vou Uma tenda Gosto Eu vou tomar prejuízo demais Ele falou Voltou Com a tenda lá Porque vinha vendia as coisas Na pecuária Aí nós pegamos É a tenda Da Coca-Cola Apareceu Ela propagando Mas eu sou bem Tranquilo Em relação a essas coisas Eu tento fazer o máximo Para sair o show Vamos pôr uma barraca Pôr debaixo Uma coisinha É um detalhe mesmo Tem que ser amaliado Para todo mundo Tem muita situação Que é difícil Até para todo mundo Mas tem situação Engraçada Tem Situação engraçada O cara chegou para tocar Ele tem que ter ali O 110 ali Perder ali Não é Vigílio? É Ele tem que ter Uma 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 Olha Luizinho Eu já falei isso aqui O músico Quando ele consegue Um certo tempo No princípio É muito difícil Depois que você consegue Um certo respeito Que as pessoas Dão valor ao seu trabalho É a hora de você exigir Condição para trabalhar Tu não precisa de dignidade Para trabalhar Aí o que o músico vai exigir? Red Bull Com uísque Aí vai exigir porcaria Porcaria É a hora de você exigir Não gente Olha eu vou tocar Mas tem que ter um palco legal Um equipamento de som legal Um lugar coberto Os pontos de luz É a hora de você exigir dignidade O cara vai exigir bobagem É Músico tem dessas bobagem Tem que parar com isso A mineral importada Essas coisas assim Cada bobagem que eles pedem Verdade E a música é muito A música é um prazer imenso A música é muito gostosa Lembrando aqui Do nosso compadre A Jô de novo Meu Deus A Jô de novo Vai me xingar demais Se ele não comer Não toca Tem que comer antes Você já viu levar marmita Foi por isso que eu vi Eu fui no show dele Ele chega cedo Chega cedo Monta tudo assim E depois vai para dentro Na caminhonete Para deitar Tira o sapato Para o pé para cima Fica lá deitado Vai compadre Chegou você direto Descansando um pouquinho E a marmita lá Nossa É que se ele não comer Eu toca Isso é mágico Nós fomos tocar Santa Cruz Calvada Aqui pertinho Para a prefeitura De Santa Cruz Uma festa no meio da rua O pessoal da terceira idade Eles levam um fogão de lenha Para o meio da rua Mais barato Aí o prefeito falou Vigília Você tem que começar Às oito horas em ponto Eu tinha um show de dia Numa cidade Não sei que cidade que é Foi prefeito Oito horas em ponto Eu estou em cima do palco Para começar Aí marquei com a Jojo E comigo Compadre Vou passar na sua casa Tal hora assim Que nós vamos começar Às oito Beleza? Beleza Acabou o show Eu vim doido E ligando para ele Compadre Está pronto aí? Beleza Cheguei Estava prontinho Botamos tudo na caminhonete Saímos correndo Chegamos lá Era sete e pouco da noite Sete e meia O palco montado A rua lotada de gente Nós subimos para o palco Passamos o som Ligamos tudo Aquela correria Aquele monte de instrumento Passamos o som Prontinho Oito horas em ponto Eu estava em pé No palco Pronto o show Eu falei Prefeito Conforme eu falei Com o senhor Tudo pronto Aí o mestre de cerimônia Subiu para poder anunciar Gente Agora com vocês Vigília E a Jojo Quando eu olhei do lado A Jojo lá no boteco Comendo uma coxinha Ó O cara está anunciando Nada aqui Não compadre Você comeu uma coxinha Ó gente Vamos terminar Com esse bloco aqui Com a música Depois você conta o seu caso A gente vai para o segundo bloco Volta rapidinho Sai daí não No mel do seu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Então voltando gente Segundo bloco do Rancho da Viola Estou recebendo aqui o Aristides e o Luizinho Dos teclados Estiveram aqui semana passada Nossa prosa foi boa A prosa aqui no Rancho da Viola Sempre é muito boa Você estava lembrando do caso Não estava contando o caso Com o padre Agil? É, você foi trocado em uma cidade vizinha Santa Cruz Santa Cruz E nós fomos tocar também na cidade próxima São Antônio do Grama Aham É Nós chegamos lá Fomos no carro novo dele Coisa bonita ali Chegou lá Encostando pra tocar Foi na hora que ele parou o carro assim Vem uma tropa de cavalo Nós entramos dentro da cidade Meteu o pé no carro Nós entramos dentro da cidade Começou a soltar muitos foguetes Foguetes Sabe Por ali Existe um monte de cavalo amarrado Na carroça Com charrete Sabe Que era a festa de quadrilha É A noite está chegando uma charrete aqui Rapaz Mas que apia que nós passamos Nossa Os cavalos com carroça Com charrete Aqui Ficaram doidos Qualquer foguetada E nós chegando E eu sem lugar pra correr Nós conseguimos ligar O carro enfiava dentro do hospital Do padre Senão tem cavalo passando do carro Aqui Uma carroça passando lá do carro Aqui assim O outro cavalo Com tempo pular por cima Dá um tempo de acabar com o carro Ah, foi engraçado Aí nós conseguimos Uma vaguinha dentro do hospital Aí Tem os cavalos passando Nossa Que sorte Casamento de roça Um dos tem mais gostosos Que eu já estou aqui A minha infância Tinha um casamento Não sei se eu já contei esse caos aqui Tinha um casamento da Ana Foi num lugar que nem luz tinha Antigamente Lá na minha terra Lá em Laginha Aí rapaz Nós éramos meninos Os meninos da turma 40 meninos na festa E o forrozão comendo E a música era feita A capela Não tinha instrumento ligado não É? Sanfoneiro, pandeiro, violão Cantando no gogói a noite toda Meu Deus do céu E a gente ficava atrás da casa Onde tinha a tulha Tinha a horta Tinha um terreirão grande Do lado de um pé de manga Os meninos que soltavam os foguetes Eu não sei se vocês lembram Uns foguetinhos De três tiros Pequenininhos Não era muito perigoso Igual esse de hoje não E a gente ficava soltando os foguetes Os meninos Na mão ainda? Uma brasa de um pau Com uma brasa de fogo Soltava Três tiros Aí chegou o irmão da Ana Que estava casando Com um foguete Que ele trouxe da capital Chamado Taboca Você imagina um foguete Da Grosso Uma garrafa de cerveja Amarrado Num pau Num bambu Você acendia aquele E dava uma leve Assim de subir Ele dava 50 tiros Meu Jesus Eu não gavi não Aí entregou aquilo pra nós E falou Não pode segurar no pau Aqui não Tem que segurar no foguete E na hora que ele começar a subir Você joga Ele vai Quem tinha coragem? 40 meninos Com uma brasa de fogo na mão Pegava e ia chegando assim Não, eu não tenho coragem não A outra Você não tem não? Eu não Também não tem não E passando por outro Ninguém tinha coragem Chega o galo cego O maior cachaceiro Que tinha na região Que bêbado Cachaceiro é bicho destemido É O que vocês estão fazendo aí Menino? Fala Nós estamos querendo soltar esse foguete Mas ninguém tem coragem Dá 50 tiros Algar Me dá esse negócio pra cá E pegou o foguete Pegou o A brasa Soprou Ele tinha bebido tanto Que botou fogo na brasa Quando ele soprou Pegou o fogo na brasa Do jeito que ele veio Ele chegou o fogo no foguete Na hora que ele começou a subir Ele pegou no pau E puxou ele pra baixo de novo Onde é que você vai rapaz A festa é aqui embaixo Não ficou ninguém No meio do terreiro Botou o fogo na horta Do outro Pegou o fogo na túlia Deve te machucar O rapaz 50 tiros E ficou menino Tô aqui assim Passa afora Tudo O bicho não tinha juízo Nenhum Aqui Qual o estilo Você tá falando Pé de serra É Vamos fazer um Pé de serra ou boleta? Vamos fazer um shortzinho Vamos limar pra nós ver Nós estamos trazendo Muitas músicas Pra trás Agora A música do passado E tem uma música nova Também estamos passando O reggae Passando pro short É Gostoso E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Se entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Como fica só perto da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma mãe E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Muito bom É um reguezinho É um reggae trazido pro Chote É É o primo irmão do Chote Você falou que é primo irmão Então vou respeitar Não, mas é mesmo É da mesma família Aqui Que tipo de música que vocês não gostam? Eu pergunto pra todo mundo Que mexe com música Que vem aqui no programa É Eu sou bem atlético pra música Eu gosto de música instrumental Eu gosto de tudo Mas uma música que eu não consegui me adaptar Era o funk O funk Eu não sou muito fã do funk ainda não Aqueles funk antigos Funk metal Ainda toca Porque aquilo lá era funk de verdade Isso que se toca hoje não é funk Hoje tá fazendo muita assim Faz muita crítica com as mulheres Fala muito palavrão Entendeu? Eu não gosto do funk Nem toca o funk Música não é pra isso Eu não consegui gostar nada De funk Mas isso não é música Eu nem classifique-se como música E isso nem funk É o funk mesmo É verdadeira É outra história Você sabe por causa de que? Outra coisa também Que eu observo muito A gente que gosta de tocar Gosta de música E é músico A gente preocupa muito Com a harmonia Sabe? O som de uma viola De um violão De um acordeon De um teclado Isso é música A gente Tem que agradar aqui A harmonia Os arranjos Os ponteios Tá entendendo? E não rola Você bater um ritmo Lá em cima daquilo Uma gritalada Tá entendendo? Então eu gosto A harmonia Tem que juntar A melodia Com letra Com tudo Pra poder fazer a música boa Eu queria muito Receber no meu programa Essa turma Que todinho Aquelas porcaria Era aquela gritalada Pegar um violão Conheceu Eu falei assim Por favor Toca a sua música Pra mim Ao vivo ali Queria ver se tocar Não tem música ali Não tem acorde Não tem melodia Não tem compasso Não tem andamento Não tem nada Pegar qualquer instrumento Toca essa música Que o suco que você canta Eles vão ficar no ar Porque não sabe tocar nada Ainda usa isso Pra fazer apologia Fazer porcaria Tá entendendo? Não, diz que defensora Dos negros Dos gays Das mulheres Depois vai lá Falar uma música Que tem que bater na mulher Que tem que matar o fulano Cachorrona Que tem que atirar na polícia Estimular a prostituição Eu não entendo Que esgrama de trem Tem cara que eu acho Bem interessante Que não é um funk É o rap É o Gabriel Pensador Um cara inteligentista Aí outra história A letra do cara É o cara inteligente Gostou de ouvir Aí outra história Acho esquisito Antigamente Quando existia Eu lembro muito Até que nós tínhamos Uma radiolinha velha Em casa Não tinha condição Não tinha nada Ainda só tinha disco De carvão Você lembra dele? Lembro Você caia no chão Você perdia ele Você lembra desse disco? Não Não De carvão 78 rotações 78 rotações Se caísse no seu dedo Você quebrava o dedo É na minha época Não Mas ele lembra Eu lembro Papai tinha esses discos Aí o que acontece A primeira coisa Que estava no selo Do centro do disco Era um gravador RCA RCA Então a primeira coisa Que era obrigado A colocar em cima Música é cultura Cultura Pronto Primeira coisa Hoje eles pegaram Dinheiro da cultura Investem tudo Em campanha ideológica E as manifestações Culturais acabaram Construíram a cultura Antigamente tinha O que vetava a música O que vetava a música Que você falava palavrão Como é que era? Censura Censura Hoje não tem isso mais não Acabou Acabou Porque montaram em cima Falaram que você não pode censurar nada Porque isso é coisa da ditadura Mas não sei o que Aí virou essa coisa Eu pensei Mas o Moacir Franco fez uma letra Aí um tempo atrás Censurou Até que tinha outro programa Por razão dele Ele falou da política Só parece Pois é Mas falar palavrão O mais grosso possível Ninguém censura Isso é um absurdo Isso é um absurdo Muito bom a gente tocar nesse assunto Então eu sei lá Eu acho que tudo A função do artista É subir no palco Sempre, eternamente Subir no palco E transmitir uma mensagem Nós temos responsabilidade Com as pessoas Com as famílias Com criança Tem jovem Tem mulher Tem todo mundo ali na frente Porque a música A música poucas pessoas sabem Mas a música tem muito poder Tem Existe artista Existe artista internacional Que você nunca viu ele E você gosta dele Gosta dele Não é? Ele te influenciou Você nunca viu Elton John Mas você gosta Do trabalho dele Os Beatles Aquele cara que morreu O Fred Macri Então A música manda essa mensagem Ela tem esse poder E se o cara Usar ela Para o mal também Ela tem o poder Para fazer mal Concorda com o ser Não é? Não gosta de falar de ninguém Você pega uma criancinha Por exemplo Que não tem um raciocínio Formado igual nós E escreve no computadorzinho Dela uma monte porcaria Você está entendendo? Então Ela acha principalmente Nesse mundo virtual Que nós vivemos hoje Antigamente Você só comunicava Para o carta O cara tinha montado Um cavalo Para lá entregar a carta O caminheiro Hoje nós estamos Num mundo virtual É agora Se você faz um trabalho Maldito desse A criancinha vai Enfia isso dentro da cabeça E acha aquilo bonito Rebolado Dançado Está entendendo? E sabendo Aquilo ali Ela já está Ela já está plantando Uma sementinha do mal ali Você perverte a criança Desde criança Desde pequenininha E o povo acha normal Rapaz Graças a Deus Se Deus quiser Nós vamos mudar Essa história Do nosso país Parece que vai vir Gente juizada agora Para acabar com esses treinos Tomaram Vamos pedir a Deus Aí o que acontece Às vezes Muitas das vezes A criança já chega Lá no prézinho dela Lá Sabe Aquela coitada Daquela professora Coitadinha Já está pegando Já está pegando Mas que olha Um bicho Viu Está pegando Um trem Sem pia Sem cabeça Você está entendendo? Então Essa situação Eu sou contra A música tem que pregar Coisas boas Aqui Eu preciso chamar o intervalo Gente Vamos ali para o intervalo A gente volta rapidinho Para o outro bloco Vamos ali Daqui a pouco a gente volta Segura aí Gente O último bloco Eu estou conversando aqui Com Aristides E o Luizinho dos teclados Gente Vamos falar de coisa boa As músicas mais pedidas Eu estava falando aqui Tipo de música ruim Agora vamos falar das boas Ah tem muita música boa Toca os pedacinhos aí Vamos ver Isso é triparada dura Com Marília Mendonça Marília Mendonça Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei Vacilei pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu o azar Hoje estou risapendo Porque eu já tinha em casa Tem que errar Não me ouviu Aceita que dói e medo E tem outra Antiga e vê Emenda Continua Essa época da música Fazia Você pra mim foi um sol Olha o Céceu aí Olha o Céceu Deu a noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso, acaso, bem marcada Em casa de tarô Meu amor Nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Sim, o destino que surprez Ele nos preparou Meu amor Nosso amor De cartas claras sobre a mesa É assim Essa é uma das musas Muito bom Dá pra fazer muita coisa antiga No bolero No chote No forró Na rocha Nós trazemos Tem muitas músicas São quatro horas de show São muitas músicas O carro-chefe é o forró Mas o bolero traz Provo dançar Relaxar um pouquinho Que o forrózão demais Também cansa a pessoa A pessoa transpira muito Nós tocamos um forró Um chote Um pagode Quando você chega no baile Uma rocha Muito a rocha Eu fui um parceiro Que eu dei certo com ele Porque Você chega no baile Tem todas as faixas etárias De idade Então você chega lá Tem cinquentão Tem sessentão Aí você tem que tocar O Valdir Estoriano Você tem que tocar O Zinho Augusto Você tem que tocar O Aguinaldo Timóteo Aguinaldo Timóteo É o Daí José Roberto Carlos É muita gente Você está entendendo Roberto Carlos Toca ainda Meu Deus Toca É esse mesmo Dia 3 Dia 3 O Zé Chico Lanches E tem o do Carlinho também Nós vamos lá do dia 16 Em Guaraciaba Nós vamos lá do dia 30 Lá na rasa No barco do Carlinho Que te mandou um abraço O Carlinho Muito obrigado pelo abraço A gente se vê Saudade do Carlinho Tem pouco E dia 29 Vou estar com voz e violão No Mistura Fina Que é gente boa demais O Daniel E estou todos os domingos Um domingo sim Outro não No Rontalão de Caipira Da Marcinha Que te mandou um abraço Sim, grande Marcinho Que te mandou um voz e violão Grandes amigos da gente lá Lá tem um franquinha e caipira Quando eu vou para a roça Eu passo lá Para comprar algumas coisas É o caminho de casa ali O caminho da roça Ele passa ali Que bacana Tem umas goiabadas Nossa Bom demais Aqui Eu queria que vocês deixassem o contato Para quem quiser contratar O Aristides e o Luizinho dos Teclados Sim, sem dúvida O nosso telefone de contato É o Zap Claro É o 8452-6046 8452-6046 Positivo E tem o Vivo Que é o 9592-5104 9592-5104 São 4 horas de muitas músicas Contra os caças Não, pessoal Vocês ficar satisfeitos Com o show do 6 Vocês são nota 10 Bacana Eu queria que vocês terminassem o programa Com a música E agradecer mais uma vez Vocês terem vindo aqui Duas semanas seguintes Gostei demais da nossa entrevista E eu espero que o pessoal de casa Tenha gostado também Bora, bora Vamos fazer um forrozão Gente, eu recebi aqui O Aristides e o Luizinho dos Teclados Fica com Deus Até a próxima Vamos terminar com os meninos Tocando pra nós o forroz Temos o alemão do forroz Que foi muito pedido na vez passada Vamos fazer novamente aqui Mas tem maior pra nós Fica amor, por favor Não desabou Fica junto Que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor Me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Oh, vem bailar Vem dançar Solte o corpo Bom demais ser você comigo O amor é meu Te pegar Te abraçar Te cheio de beijo Só não é bom Quando você diz que vai embora Oh, vem bailar Vem dançar Solte o corpo Bom demais ter você comigo O amor é meu Te pegar Te abraçar Te abraçar Te cheio de beijo Oh, não é bom Quando você diz que vai embora Oh, vem bailar E aí